A gigantesca, que já tá reclamandinho E que reclama igual uma rainha, né? Com toda a educação do mundo Essa pequeza aí Pezinho ou pequizinho, como se toma ser de boa, né? Pequechita Pequeze, se você soubesse como você é grande Com essas unhas Você batia em todo mundo nessa casa, até em mim Agora começa Olha o zoião Meu Deus, Margot Eu tenho lindo pelos hoje Oh, meu bebê Calma, rainha, não tá fazendo nada Tem que cortar Sua mão é grande, sua unha é grande, você é toda grande Tá enorme isso aqui Machuca a minha rainha, Margot Pera, filha É sempre assim Uma pata da fuá Calma, ai Calma, pegada Os pezinhos de coelho Batendo na mãe, ó Parece que é coelho Cortei Falta só mais essas mãozinhas aqui Essa mãozinha Esses bebês Ai como é grande Não, 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 sou Falta a mente dessa pata Não pegou Ela puxa Tem que ter um controle Porque aí pode dar problema Tem mais uma só É a última, Margot Pega a chica É a última Aê Acabou, filho Acabou Acabou, príncipe É dona do mundo É um lince da montanha É uma rainha Olha o tamanho da mão Olha o tamanho da mãe Ela que manda nessa casa Amo você Acabou